Meus irmãos queridos, família Cristo para todos, obreiros, obreiras, irmãos amados de todo o Brasil que há quase quatro décadas escutam o homem de Deus pregar a mensagem bíblica, cristocêntrica, que se inspira no que Deus faz através da minha vida. Estou aqui para lhe dizer, aqui está o mesmo pastor Gilmar Santos convivendo com a verdade, para falar a verdade e para viver a verdade. Então, meus queridos irmãos, podem ficar alegres com a sua família, com seus colegas de trabalho, de escola, porque este servo de Deus, a quem Deus sempre usou para ministrar a palavra dele, a cura, o milagre, a inspiração. É o mesmo que está aqui. Não esqueça, a Bíblia diz que um dia faz declaração a outro dia. Meus amores, fiquem paz em nome de Jesus. Fiquem paz em nome do Senhor Jesus. Meu abraço ungido para vocês.